Música E ae galerinha, beleza? Então... Eu recebi uma tonelada de comentários pedindo para que eu falasse sobre essa história de supostamente a Jenny do Blackpink ter ficado preguiçosa com o tempo. E bem, se o que vocês querem é assunto polêmico, vamos lá né? E é claro que eu dei uma boa pesquisada para ver do que realmente se trata toda essa história, o que o povo está falando por aí e também como tudo isso começou. Então acho que tenho o suficiente para explicar mais ou menos essa história e também falar minha opinião sobre tudo isso, já que vocês também me pedem isso né? Então, bora lá. Bem, esse papo começou a ganhar peso mesmo nesse mês de novembro, que é quando esse vídeo aqui está sendo lançado, caso você esteja assistindo depois né? E tudo começou por causa de alguns vídeos que foram postados no YouTube e outras redes sociais, que eram basicamente compilados de diversas apresentações do Blackpink, onde a Jenny parecia desanimada e desfocada enquanto dançava e cantava. Entre esses vídeos, dois dos mais visualizados e comentados são esses daqui. Bem, como eu acho que deu para notar, ela realmente parece estar bem desanimada e com pouca energia. Ainda mais levando em consideração o que ela sempre mostrou ser capaz de fazer desde quando o grupo debutou. E esses vídeos, entre diversos outros, foram o principal motivo de ela ser bastante criticada e acusada de ter ficado preguiçosa e acomodada. E muitos associavam essa condição dela ao fato que ela agora teria sua carreira solo. E por isso não estava mais nem aí para o grupo e que parecia que estava fazendo tudo aquilo com má vontade. E é claro, essa foi uma oportunidade para os haters atacarem. E surgiu uma galera gigante xingando muito ela, dizendo que ela não tem talento, não merece a fama que tem, que deveria sair do grupo e que não iria fazer falta e que o grupo seria muito melhor sem ela. Além de outras bobagens que normalmente vemos se tratando de haters. O curioso é que, dessa vez, até mesmo os próprios fãs dela e do grupo demonstraram sua clara insatisfação com o comportamento dela. Muitos dos Blinks também reclamaram e demonstraram sua frustração com o que estavam vendo. E vou falar para vocês, eu geralmente meio que defendo os idols, se é que posso dizer assim. Mas na verdade, eu só tento ser o mais razoável e flexível possível e enxergar todos os lados da história. Mas nesse caso, vou dizer que entendo em parte as pessoas que estão criticando ela. E é claro, me refiro apenas às críticas construtivas e respeitosas. Jamais que eu iria apoiar qualquer tipo de demonstração de desrespeito ou ódio gratuito. Mas é claro que, como em todas as polêmicas envolvendo idols, teve aquela galera que apresentou diversos argumentos para defendê-la. E bem, eu resolvi apresentar os mais utilizados e dizer para vocês porque, para mim, eles não fazem tanto sentido. O primeiro deles é que ela estaria cansada e por isso não estaria dando o seu máximo na apresentação. Mas nesse caso, esse argumento não é tão válido assim, porque isso não aconteceu em alguns poucos momentos, mas sim em diversas ocasiões. E as demais integrantes têm a mesma rotina que ela, porém, enquanto as outras integrantes parecem estar dando o seu melhor, como sempre fizeram, e assim como a Jenny também fazia há tempos atrás, ela recentemente parece não estar tão animada assim. Outros usam como defesa dizendo que ela está de saco cheio de sempre cantar e dançar as mesmas músicas de novo e de novo. E bem, eu só posso dizer que isso não faz sentido. Inúmeros grupos de K-pop cantam as mesmas músicas por anos e anos e parecem estar confortáveis com isso. Ou pelo menos não demonstram sua insatisfação para as pessoas. E apesar de concordar que o Blackpink realmente tem um repertório muito pequeno para a popularidade e fama que o grupo tem, e isso é muito culpa da YG, ainda assim acredito que, de tanto repetir a mesma dança sempre, deveria já ser automático para ela cada um dos movimentos, ao ponto de conseguir fazê-los de olhos fechados. E também tem a questão do profissionalismo, que mesmo que ela realmente esteja enjoada de apresentar sempre as mesmas músicas, ela tem um compromisso com seus fãs de fazer o seu trabalho da melhor forma possível. Outra coisa que estão dizendo também é que as roupas que ela estava usando eram desconfortáveis, e por isso ela não conseguiu dançar direito. Mas tudo bem, partindo da ideia de que todas as roupas que ela usou em todas as aprendizações estavam desconfortáveis, não é possível que ela não tenha em nenhum momento parado para conversar com o estilista, ou seja, qual for o responsável pelas roupas delas, e explicar que com aquela roupa não estava dando. E até porque, olhando os vídeos, a forma que ela está se movimentando não parece nem um pouco culpa da roupa. Bem, outro ponto que o pessoal também comenta bastante, e esse até que faz sentido, é que ela teria torcido o tornozelo em uma apresentação no Japão. E sendo assim, como ela estava com o pé machucado, por causa disso ela teria que dançar fazendo movimentos bem mais limitados, para não sentir muita dor, ou não piorar a condição do pé dela. Mas a questão é que, pelo que tudo indica, essa torcida no pé aconteceu alguns meses atrás, e alguns vídeos que estão rolando são de meses antes desse acidente que ela teve. Inclusive, esse aqui é de junho desse ano. Então nesse caso, ela ter se machucado pode fazer sentido em alguns casos, mas não se aplica a todos. Agora vamos para o argumento principal, que é basicamente o mais utilizado por boa parte das pessoas que estão defendendo ela com unhas e dentes. E a história é a seguinte. A Jenny teria uma doença, e por culpa dessa doença, ela estaria se comportando assim. O nome dessa suposta doença que a Jenny tem é cinetose, que é também conhecida como mal do movimento. E bem, esse problema afeta a estrutura do corpo responsável pelo equilíbrio. E olha, eu não vou saber explicar isso de forma técnica para vocês, então vou explicar da forma mais simples possível. Esse problema faz com que a pessoa sinta enjoo, náusea, tontura, e dores na cabeça quando usa algum meio de transporte para se locomover. Em alguns casos mais extremos, os sintomas podem aparecer devido a movimentos bruscos e incomuns que a pessoa não está habituada a fazer. E a galera usou isso como argumento porque, em algumas poucas ocasiões, parece que ela passou mal andando de navio ou brincando em um daqueles brinquedos doidos de parque de diversão. E depois comentou que não estava bem porque tinha esse problema. E sendo assim, o ato de dançar também causaria esses sintomas, e por isso, a súbita mudança de comportamento dela nos palcos. Mas para você entender melhor como esse problema funciona, é basicamente assim. O cérebro da pessoa que tem esse mal fica meio bugado, porque ele não consegue entender que ao mesmo tempo que o corpo está parado no lugar, ele também está se locomovendo. E isso causa os sintomas. Só que esse problema possui remédios para combatê-lo, e com o tratamento correto, pode ser até curado. E até porque o tratamento envolve acostumar o organismo da pessoa a essa sensação de movimento causada pelos transportes. Então, a tendência é só melhorar conforme a pessoa se habitua àquilo. E mesmo que for o caso de ela ter esse mal na condição mais grave dele, a ponto dos sintomas atacarem enquanto ela dança, será que com um pouquinho de esforço, ela não teria conseguido terminar alguma das apresentações? Tudo bem, não seria justo ficar duvidando ou questionando uma doença. Os sintomas podem agir de forma diferente em cada pessoa. Porém, a questão é que, se ela sempre teve esse problema, por que antes ela conseguia dançar tão bem? Por que antes ela esmanjava talento e energia em suas danças, e agora, tão de repente, tudo mudou? Cara, quando o Blackpink debutou, a Jenny e a Lisa eram as que mais chamavam a atenção das pessoas em relação à dança. Ela é o centro do grupo, e sempre a mais visada. Ela sempre destruía nos palcos. Os movimentos e a energia dela eram incríveis. Por que agora não é mais assim? E bem, se ela descobriu esse problema recentemente, por que a OID ainda não providenciou os tratamentos de saúde adequados para ela? Por que ela estaria a meses sofrendo dos mesmos sintomas, e tendo o desempenho bem abaixo do que ela é capaz, e ninguém fez nada? Se ela não está bem a esse ponto, para tudo. Faz ela dar uma pequena pausa no grupo, e vai cuidar da menina. Pelo amor de Deus, que tipo de responsabilidade seria essa, de deixar a pessoa nessa situação, e não fazer nada? Há quem diga também, que os remédios que ela toma para tratar esse problema de saúde, que ela tem, causa muito sono, e por isso ela está parecendo tão desmotivada. Mas, eu acho que se realmente ela sofresse desses sintomas, tão frequentemente, e que tivesse que tomar remédios com efeitos tão fortes, a todo tempo, a situação dela como idol seria bem complicada. E é por isso que não consigo botar muita fé nisso também. Mas se no final das contas, tudo isso sobre essa doença for verdade mesmo, o que custava a YG se pronunciar esclarecendo tudo isso, para que o povo parasse de julgá-la tanto? Porque enquanto não tivermos certeza de nada, não dá para saber no que acreditar. Mas o pior de tudo, são as pessoas que ficam dizendo coisas como, ah, ela não tem obrigação de fazer nada, e nem de agradar ninguém. Bem, sinto lhe dizer, porém ela meio que tem sim. Ser idol, ou seja, uma cantora e dançarina, é o que ela faz para viver. É o ganha-pão dela, ou seja, é basicamente o emprego dela. Pessoas pagam para assistir ela, e o restante do grupo se apresentarem. Como vocês acham que se sentiria uma pessoa que paga um preço caro para ir a um show ou uma apresentação do grupo, e acaba se deparando com isso? Seria o mesmo que você ir a um estádio, assistir a um jogo de futebol, e ver que alguns dos jogadores do seu time não estão muito afim de jogar, e estão fazendo o corpo mole? Ou até mesmo, imagina, você contrata um pedreiro para fazer o serviço na sua casa, e ele faz tudo de qualquer jeito. Isso não é justo, é? Bem, ela é uma artista, e toda a fama, popularidade, e dinheiro que ela conseguiu durante todo esse tempo, é tudo graças aos fãs, que apoiam o grupo, dão amor, e gastam muito dinheiro comprando CDs, DVDs, ingressos para shows, e eventos de todos os tipos. O mínimo que um idol deve fazer, é retribuir tudo isso, dando o seu melhor no palco. Sei que a vida de um artista, é bastante ingrata, mas infelizmente, quando eles entram para esse mercado, ele já tem consciência disso. Mas, apesar de tudo, nós não sabemos o que realmente está acontecendo. Todos nós que realmente gostamos, e nos importamos com ela, maiormente ficamos preocupados. Apesar de certa forma, a criticarmos, sei que os fãs dela, simplesmente, só querem o melhor para ela, e maiormente, queremos entender, o que realmente está acontecendo. Se é por motivos de doença, ou qualquer outro, os problemas relacionados à saúde, por favor, YG, cuida dessa garota, até que ela esteja bem o suficiente, para se apresentar, e mostrar tudo aquilo, que ela é capaz de fazer. E se isso se trata, de outros fatores pessoais, está na hora de alguém, sentar ao lado dela, e ter uma longa conversa, para saber, o porquê que isso está acontecendo. O pior, é que a YG, tomou a atitude, e providenciou, que boa parte, desses vídeos, compilados de momentos, preguiçosos dela, por assim dizer, fossem removidos do YouTube. Tanto que agora, sobraram muito poucos. Mas poxa, se pronunciar quanto a isso, eles não querem né? Mas o mais estranho disso, que se eles estão tomando, algum tipo de atitude, é porque de alguma forma, está impactando, ou prejudicando eles. Então, mais correto, e mais justo, seria para eles mesmos, pensando no próprio dinheiro, no próprio bolso deles, resolver essa situação, o quanto antes, para que não tomem prejuízo, de forma alguma, não é? E sério galera, ficar tacando hate, do jeito que o pessoal está fazendo, não ajuda em nada. Ficar desprezando, e desmerecendo ela, em uma situação como essas, só piora tudo, e deixa os fãs, ainda mais aflitos. Então sério, se você não tiver nada válido, para comentar sobre isso, simplesmente, não fale nada. Xingamentos, e ofensas gratuitas, não ajudam, em absolutamente nada. Mas bem, agora só nos resta esperar, e ver no que vai dar. Eu pessoalmente, só espero que isso, em breve, seja resolvido, que seja lá, qual for o problema, que ela está tendo, que possa ser solucionado, e ela possa voltar, a esbanjar todo o talento, no palco. Bem pessoal, acho que era isso, que eu tinha para dizer. E você, qual a sua opinião, sobre tudo isso? Deixe aí nos comentários. E se gostou do vídeo, deixe um like aí, que vai me deixar felizão, e se ainda não é inscrito no canal, e quer acompanhar mais conteúdos, desse tipo, se inscreva. Nos vemos na próxima, e até mais.